Olá a todos, meu nome é Dânia Fiorin Long, eu sou professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Sindical, professora universitária, dando aula nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu também advogo e tenho especialização na área trabalhista em Direito Sindical. Hoje nós estamos aqui dando nosso curso de Direito Sindical, esta é a nossa quinta aula que falaremos sobre a greve e quem irá nos acompanhar serão os estudantes aqui Rebeca, Zamber e Fabiana. Os alunos que têm alguma dúvida podem encaminhar o e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br, não esquecendo de identificar a matéria e o nome do professor. Aqui então hoje, como eu falei, nossa aula será sobre greve. Na última aula nós falamos sobre os acordos e convenções coletivas de trabalho, cuja natureza tem uma natureza mista, corpo de contrato, espírito de lei, os acordos são uma fonte formal do direito. Ali nos acordos e convenções coletivas, havendo conflito de normas entre acordos e convenções coletivas, se aplica a norma mais benéfica, observando as teorias da acumulação e a teoria do conglobamento. Falamos na vigência do acordo coletivo e falamos também sobre a forma de extensão territorial dos acordos e convenções coletivas. Hoje então, trataremos sobre a greve. A greve. Então, você tem a ideia do que? A greve é o ponto máximo dentro de um conflito entre empregados e empregadores. Nós comentamos, quando falamos da negociação coletiva, o que? Da existência de interesses interesses antagônicos, interesses antagônicos, onde você vai nego... as partes, os grupos negociam melhores condições de trabalho, melhores condições sociais e a forma de se dirimir esse conflito é através da autocomposição, que geram os acordos e as convenções coletivas e da heterocomposição, através de uma sentença normativa, o poder judiciário e arbitragem. Eu falei disso e falei que alguns doutrinadores colocam como forma de solução de conflito a autodefesa. E aqui eu trago para vocês, como eu já disse, uma reflexão que a autodefesa, ela se espelha como o quê? Como um meio pelo qual se alcança a solução, que será no final um acordo, uma convenção coletiva ou uma sentença normativa. E autodefesa, quando se trata de uma autodefesa individual, como vocês já viram, é o quê? Eu vou lá e faço justiça pelas minhas mãos. Então, o trabalhador não recebe, ele vai lá e arranca o dinheiro do empregador. Pode? Não, não pode. Mas e quando ela é coletiva? Aí ela se espelha através da greve. A greve é esse ponto máximo, é uma forma reivindicatória de melhores condições de trabalho e melhores condições sociais. Então, o que é a greve? A greve é, pela definição da lei, o texto diz que a greve é a paralisação da prestação dos serviços pelos trabalhadores. Vejam só, se eu falo é a paralisação da prestação de serviços pelos trabalhadores, eu tenho, nesse primeiro momento, a ideia que greve, no conceito legal, só pode ser de trabalhador. Qual é a finalidade? Que pode ser total ou parcial e ainda coletiva, temporária e pacífica para atingir melhores condições de trabalho. Então, a finalidade da greve é a melhoria da condição da condição de trabalho. Se eu falar na regulamentação da greve, o texto que eu li, ele está no artigo segundo, artigo segundo da lei 7783 de 89. Então, aqui vem o que é a greve para o direito brasileiro. A greve, então, ela fala de trabalhador. Ela pode ser total ou pode ser parcial, ou seja, eu posso paralisar a empresa toda ou eu posso paralisar parte dos trabalhadores. E ainda, coletiva, ou seja, trabalhador chegou, fechou os braços e disse eu não vou trabalhar até que você melhore meu salário. Isso não é uma greve. Isso é um ato de indisciplina, desobediência a regras gerais da empresa e isso vai gerar uma justa causa. Mas, se eu tenho um grupo que paralisa, fecha os braços e diz não vou trabalhar enquanto não melhorar o meu salário, aí sim eu tenho uma greve. A greve é a intenção da melhoria da condição de trabalho. Se o empregador chama os trabalhadores e diz hoje vai ter que fazer hora extraordinária, todo mundo levanta e vai embora, isso não é uma greve. Por quê? Porque a greve teria a intenção de melhorar a condição de trabalho, sempre atingir as condições de trabalho. E a própria lei fala que a greve é um movimento pacífico. Então, aqui seria a ideia desse movimento pacífico. A ideia da greve, ela vem, o termo greve, a denominação surge após a Revolução Francesa, porque os operários que abandonavam coletivamente o trabalho iam à Praça da Prefeitura em Paris, conhecida como Praça de la Greve, que é a Praça dos Gravetos e por isso veio a denominação greve. Eu comentei na primeira aula com vocês a ideia do liberalismo econômico, onde se impediam as associações. Se se impediam as associações, imaginem a possibilidade da paralisação pelos trabalhadores. Por quê? Por que a greve acontece? Vamos lá. A greve acontece porque eu estou numa negociação coletiva e essa negociação coletiva, ela é frustrada. Então, ele não consegue obter o que o trabalhador não consegue obter, o que ele deseja. Então, o que ele faz? Ele para. Então, essa é o que se reconhece como a maior arma que tem o trabalhador. A greve pode ser definida, inclusive, como definem alguns doutrinadores, o direito do trabalhador causar prejuízo. Então, como é que isso acontece? Ele causa prejuízo não destruindo a fábrica, mas impedindo com que o empregador tenha rendimentos. Isso faz com que o empregador se mobilize para que atenda as reivindicações dos empregados. Eu não comentei com vocês que os trabalhadores tomaram consciência do ser coletivo com a ideia de Marx, essa tomada de consciência com o Manifesto Comunista, da União. Então, aí, essa tomada de consciência, ela percebe também que a força dele, essa força de paralisação gera um resultado mais rápido. Isso é possível no Brasil? É possível. Mas sempre foi assim? Não. Não. Por quê? Vamos começar a ideia do liberalismo. liberalismo. O liberalismo não se deixava nem se associar. Por quê? O associado, o grupo se sobrepõe ao indivíduo, isso causava um enfraquecimento. Até se descobrir que, sendo trabalhador hipossuficiente, quando ele se une em sindicato, existe o quê? A equivalência dos seres coletivos. Então, aqui eu não tenho mais, é só o trabalhador Unido, ele mostra essa força, essa igualdade. Se se pensar em greve, vamos pegar aqui no direito brasileiro que se falava sobre a greve. Em 1890, o Código Penal previa a greve como crime. Em 1937, contextualização, lembra Getúlio Vargas, a Constituição traz a greve como uma conduta antissocial e nociva aos interesses da nação. Em 1946, pós-guerra, se reconhece o direito à greve pela Constituição. Em 1964, contextualização histórica, lembra? Foi logo depois da Revolução, ou golpe, depende do ponto de vista. E teve o quê? A lei 4.330, que permitia a greve com muitas restrições. Aqui em 1967, ainda sob a ditadura, o Brasil ainda sob ditadura, a Constituição permite a greve, mas proíbe aos servidores públicos e os serviços essenciais que façam que façam greve. 69, Constituição, a mesma linha, no mesmo sentido. Até o 1988, com a Constituição Federal. Com a Constituição Federal, ela assegura o direito à greve, inclusive aos servidores públicos. Mas, como se sabe, até hoje, não houve a regulamentação da greve quanto ao serviço público. O foco da nossa aula hoje vai ser destinada mais à área privada, porque já teve esse curso sobre o sindicalismo do serviço público, que vocês tiveram oportunidade de ver aqui no Saber. A greve disposta no artigo 9º da Constituição Federal, ela diz, é assegurado o direito de greve, competindo ao trabalhador decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Quando ela coloca isso, lembrem da outra aula que eu falo que quem é que tem aqui o poder dentro dos sindicatos? É o trabalhador, é a Assembleia. Então, ali o trabalhador se expressando através da Assembleia. Quem que é o titular do direito na greve? É o trabalhador, não é o sindicato. Então, não é o sindicato que vai decidir o momento oportuno e a reivindicação. Quem é? É o trabalhador através de suas assembleias. As assembleias, órgãos do sindicato, a assembleia, ela é soberana. Então, a Constituição, ela traz, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos da greve sujeitam-se os participantes às penas da lei. Então, quando a gente está falando da greve, nós estamos falando que a greve é possível para quem? Para todo mundo? Não, não é possível para todo mundo. A greve é legal? É legal para os trabalhadores na área privada, é legal para os serviços essenciais, a greve é legal para os servidores públicos, ela só é ilegal para os militares. Então, aos militares é proibido fazer a greve como é proibido se sindicalizar. Então, aí eu não tenho essa permissão. Se eu falar num conceito, né, eu fiz uma greve e essa greve, ela não obedeceu as regras da lei, se ela não obedece as regras da lei, numa área privada, ela é declarada abusiva e não ilegal. A greve é declarada ilegal apenas para os militares. Então, quanto à observância da greve, né, para que se faça uma greve, a primeira ideia é o quê? A primeira ideia é a observância desse regramento. Eu tenho que observar uma regra para fazer a greve, por quê? Porque se eu não obedeço essa regra, qual o resultado disso? Eu comentei com vocês que a negociação coletiva passa, brasileira passa pelo judiciário. Se ela passa pelo judiciário, o judiciário se manifesta sobre a abusividade dessa greve. Então, se ele se manifesta sobre a abusividade dessa greve, essa greve é que não é um direito absoluto, né, ela obedecendo as regras, ela pode chegar ao reconhecimento de não abusividade, os trabalhadores conseguirem os seus direitos. E essa regra, onde está? Essa regra, como eu defini no artigo 2º, o que é a greve, essa regra está na lei 7783 de 89. Aqui que está todo o regramento sobre a greve. E aí, a ideia da greve, ela só pode ser deflagrada após a frustração na negociação coletiva. Você coloca isso como uma coisa óbvia? Não, você coloca isso como um requisito. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer prova que houve frustração da negociação coletiva. Me diga, como eu faço uma prova de frustração? As negociações coletivas, elas, como eu comentei com vocês, elas são feitas entre sindicatos patronais e sindicatos de empregados e elas costumeiramente são feitas aonde? Elas são feitas no Ministério do Trabalho, que é, né, o local é escolhido pelas partes. Eles não estão entrando como um árbitro, mas eles entram como um mediador que nós conhecemos essa audiência como mesa redonda. O que é a mesa redonda? Os sindicatos se reúnem no Ministério do Trabalho, na presença de um auditor, né, e na presença de um auditor, eles negociam. Isso é transcrito em ata e, havendo essa frustração, eu tenho essa prova documental de quê? De que houve, não houve a negociação coletiva e aí houve a frustração dessa negociação coletiva. Então, é um requisito essencial para não declaração de abusividade da greve. Então, aqui houve o quê? A negociação, frustrada a negociação coletiva e foi impossível a submissão dessa negociação à arbitragem. Arbitragem, como eu comentei na última aula com vocês, eu disse o seguinte, arbitragem no dissídio individual, ainda existe uma certa, um não acolhimento do Instituto da Arbitragem pelo Judiciário Trabalhista, né, que não é oportuno agora a gente discutir o motivo. Mas, quando se coloca a arbitragem nas negociações coletivas, ela é possível. Ela é possível por quê? Porque aqui eu não tenho mais o hipossuficiente, né, eu tenho os dois que escolheram o árbitro da confiança dos dois, onde eu tenho um laudo arbitral, chamado, na verdade, pela lei de sentença arbitral e aqui eu teria um laudo arbitral. Qual é a natureza jurídica do laudo arbitral? A natureza jurídica do laudo arbitral é de instrumento normativo, é a mesma natureza de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva e de uma sentença normativa. Então, eu tenho essa possibilidade, tá? Então, voltando à nossa greve, não foi possível a submissão a um laudo arbitral, não foi possível, aí sim, né, a greve foi iniciada. E quando ele se fala na greve, toda greve, eu preciso comunicar ao empregador que eu vou, né, iniciar uma greve. Olha, não houve a negociação e agora eu vou negociar essa greve. Então, para isso, a lei dispõe que tem um aviso prévio, um aviso prévio. Esse aviso prévio, quando se trata, né, de empregadores, de empregados que em atividades não essenciais, o prazo é de 48 horas. Mas, para trabalhadores em atividades essenciais, o prazo é de 72 horas, né? Toda regra que eu estou colocando aqui já está na lei que eu coloquei no início da exposição. Então, eu tenho o quê? Regra, né, atividades essenciais. Eu preciso avisar 72 horas. E atividades não essenciais, 48 horas. A própria lei que a gente está tratando, ela fala quais são as atividades essenciais. Então, as atividades essenciais, elas estão previstas, né, no artigo décimo dessa lei. Aqui, a ideia é o quê? Eu tenho atividades como aquela regra ali, ela vem esclarecer quais são essas atividades. Alguns exemplos. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Assistência médico-hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos, serviços funerários, transporte coletivo. O transporte coletivo é onde a gente tem visto, né, um prejuízo muito grande, né, quando existe, para a coletividade, quando existe essas greves. Captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda de substâncias radioativas, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo, compensação bancária. Essas atividades essenciais, elas são atividades que, né, a lei, ela exige o quê? Ela exige que se coloque, que as partes, quando as partes, quando o sindicato, ele inicia uma greve, ele tem que disponibilizar no mínimo, um mínimo de trabalhadores para que não haja prejuízo à sociedade. Então, é bom observar isso. A lei, ela não traz qual é o montante que tem que disponibilizar. Ela diz que tem que ser o mínimo, né. Então, se vocês já ouviram falar, ah, é um terço, dois terços, não tem essa previsão. Eu dou como exemplo aqui a greve dos motoristas de ônibus de São Paulo, que, né, houve um pedido, um dissídio coletivo em que o tribunal disse que no horário de pico tinha que ter 100% dos ônibus rodando e fora do horário, 80%. Então, quando você tem isso, você vê que não tem um número mínimo. mesmo, mesmo com 80%, fica uma situação difícil. E se, né, acontecer deles não observarem essa regra para os serviços essenciais, não disponibilizarem o número mínimo de trabalhadores para que exista, para que não haja prejuízo para a sociedade. Aí, o poder público pode intervir colocando o seu pessoal à disposição para o trabalho nessa atividade essencial, né, que são atividades inadiáveis da comunidade, né, que podem causar perigo na iminência como saúde, né, segurança da população. Aí sim, o poder público poderia disponibilizar pessoal para esse tipo de atividade. Então, a primeira ideia que se traz é o quê? É o aviso prévio, o que é atividade essencial, o que não é e qual é o regramento nesse sentido. A paralisação, né, durante a greve, a ideia, a lei também determina que o sindicato, ele deve manter, quando a greve não é de atividade essencial, ele deve manter também um pessoal mínimo à disposição para que não cause prejuízo irreversíveis para o empregador. Eu falo assim, mas não foi comentado no início que a greve é um direito de causar prejuízo ao empregador? É um direito de causar prejuízo? De que forma? Com a paralisação das atividades. Mas, por exemplo, se eu tenho um forno, né, um forno que esse forno tem que funcionar 24 horas e se quebrar, se parar, esse forno pode gerar milhões de prejuízo para a empresa. Nesse sentido, o sindicato tem que colocar alguém à disposição para evitar esse prejuízo irreparável. Então, essa é a ideia. Então, durante a greve, eu tenho o quê? Eu tenho durante essa paralisação, eu não posso substituir, né, a mão de obra, senão ficaria muito fácil, né, durante a greve é proibido o empregador substituir os trabalhadores, senão não teria greve. Mas, ele tem o direito de substituir, caso haja, né, a iminência de um prejuízo irreparável nesse sentido, né, em atividades que poderiam realmente, né, nesse desenvolvimento da atividade. Então, quando se fala da greve, eu estou explicando para vocês que a greve, ela é esse movimento ligado à reivindicação pelos trabalhadores. Se é um movimento ligado a esse aspecto reivindicatório pelos trabalhadores, quando vocês escutam falar em greve, existem outras greves que não tratam de movimento reivindicatório, né, de trabalho. Então, essa greve não é reconhecida como greve pela legislação. Se não é reconhecida como greve, eu não poderia ter essa greve julgada pelo Judiciário Trabalhista. Exemplo, greve de estudante. Então, os estudantes fazem greve para ter uma moradia melhor na cidade universitária. É uma greve dentro dos parâmetros dessa lei? Não, não é uma greve nesse sentido. A greve, uma greve política. Então, eu tenho um grupo de trabalhadores que não quer a aprovação de determinada lei e paralisa. Está dentro desse regramento? Não, não está dentro desse regramento. Então, ela não é possível. Teve um caso muito interessante, né, em que os transportadores de combustível, né, fizeram uma greve lá na cidade de São Paulo para exigir que a prefeitura mudasse o horário em que os caminhões poderiam circular pela cidade. Então, aí, houve prejuízo para a população quanto ao abastecimento dos postos, abastecimento de combustível. Mas, observem que, embora a imprensa tenha dito, né, greve, não é a greve enquadrada na situação da lei que está aqui em estudo. Houve o que, né, uma paralisação das atividades, essa paralisação das atividades desses fornecedores, desses entregadores de combustível para os postos de gasolina, em que ele descumpriu um contrato com os postos prejudicando a população. Então, a competência não vem a ser nem da área trabalhista, né, uma competência na esfera cível contratual para que eles voltem. Não obstante, reitero, a imprensa tenha tratado aquilo como greve, não está, né, enquadrado nas hipóteses em estudo aqui. Existe também a greve de solidariedade. O que é a greve de solidariedade? Tem um grupo de trabalhadores, a empresa A, ela tem o quê? Ela está em greve, a empresa B, que é do mesmo grupo econômico, da mesma categoria, mesmo não reivindicando, ela, para ela, ela paralisa reivindicando para o outro, né. Então, essa seria uma greve de solidariedade. A doutrina se divide quanto à greve de solidariedade, né. Alguns doutrinadores dizem que essa greve não é possível no Brasil, né. Outros doutrinadores dizem, sim, ela é possível. Um exemplo disso, teve uma universidade, né, que pela mudança da estrutura da universidade, ela fez um novo acordo coletivo. E esse novo acordo coletivo, ela modificou uma situação que seria de garantia de emprego para os professores e ela dispensou grande parte desses professores, né. Os professores que ficaram, né, esses professores que ficaram, entraram em greve reivindicando o retorno dos outros. Isso eu posso reconhecer como uma greve de solidariedade, né. Então, aí, né, o judiciário acabou reconhecendo a validade. Por isso que eu digo que a doutrina acaba o quê? Ela acaba divergindo muito nesse sentido. Quando nós falamos já sobre o campo de aplicação, que ela se aplica a quem? Né, a trabalhadores empregados de empresa privada. Ela se aplica a empregados de empresa pública que se equiparam à privada. Ela se aplica a servidores públicos e não se aplica a militares, o qual é proibido, né, é proibido fazer a greve. Então, quando se fala, né, a ideia da greve, ela existe essa formalidade, a assembleia, também prevista nos estatutos do sindicato. E ali dentro ela vai colocar qual o número de associados, se são só associados, quem é que vai participar da assembleia pra decisão da greve. Mas é fundamental que haja essa assembleia, né. Aqui, quando se faz uma greve, existe uma garantia pros empregados grevistas. Imaginem só, se a lei não dispusesse sobre essa garantia, você dispensa todos os empregados, né, e contrata um pessoal substituto. E aqui a ideia é o quê? Né, é que se mantenham os empregados pra que continuem as negociações. Primeira regra da greve, a determinação do emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar trabalhadores a aderirem à greve. Quando se fala meios pacíficos, né, existe por vezes um certo abuso no desenvolvimento da greve. Então, o que acontece? O empregado, ele, o sindicato paralisa a frente da empresa, não deixa ninguém entrar e ninguém sair. Isso não pode, né. Então, eu não tô falando em termos ideológicos, tô falando em termos legais. Então, você tem o quê? A questão de, ele não pode agir dessa forma, né, que meios o empregador tem utilizado. O empregador entra com ações possessórias, dizendo que existe ali um esbulho da propriedade, né, e que existe um impedimento da entrada, por exemplo, de clientes em bancos. Então, isso tem se usado muito, competência dessas ações possessórias, justiça do trabalho, pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, nós temos o quê? Nós temos essa ideia da movimentação pacífica. Só uma observação, é muito interessante a mudança da competência da justiça do trabalho, porque quando a competência antes de 2004 dessas ações eram da esfera cível, e isso não estava tão próximo da realidade, eles conseguiam eliminar com muita facilidade. Hoje, né, existe o quê? Existe uma visão muito mais próxima do juiz trabalhista quanto a essa questão. Próxima à realidade do quê, né, porque é a própria realidade trabalhista. Por isso que foi perfeito ter trazido a competência nesse sentido para a justiça do trabalho. Durante a greve, o contrato fica suspenso. Se o contrato fica suspenso, não há recebimento de salários. Contrato suspenso, não há recebimento de salários. Como é que o grevista vive? Ele vive com um fundo que já foi arrecadado para esse fim. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um fundo de greve feito pelos sindicatos, que os grevistas que estão paralisados, não recebendo salário, vão guardar esses valores para que, na oportunidade, eles vão ter como se alimentar e como viver durante essa paralisação. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado, o comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Então, é uma forma de garantir também o quê? Que o trabalhador continue em greve. É interessante isso vir na lei. É proibido que a empresa obrigue o trabalhador ou faça algum tipo de coação para que haja o trabalho. Então, aqui, a ideia da greve, ela pode... Há outra questão ligada à greve, que é importantíssima. A greve, ela não pode ser deflagrada durante o período de paz social. O que é mesmo o paz social? O paz social é aquele período que eu coloquei para vocês. Eu tenho a data base, eu começo a negociar 60 dias antes da data base, negocio durante esses 60 dias e é nesse período que deve haver a greve. Fora, acabei a negociação, fechei, fiz uma greve porque não estou satisfeito. Ela é abusiva. Ela só não é abusiva no período de paz social quando se tem o não cumprimento pelo empregador da convenção coletiva firmada ou do acordo coletivo ou surgiu um fato novo. Por exemplo, eu tenho aqui numa greve uma empresa que está no período de paz social e aí a empresa resolve, tem 2 mil empregados, ela resolve terceirizar um setor, ou fechar um setor e quer mandar 700 empregados embora. Quando a empresa anuncia que pretende ter essa modificação, existe a possibilidade aí do quê? De se chamar para uma negociação coletiva para que esses empregados não sejam mandados embora. Então, é o período do paz social. A empresa não aceita, existe a possibilidade de greve. Então, você está trazendo um fato novo que modifica toda a condição. Greve durante o período de paz social. Então, a greve não é declarada abusiva nessas duas hipóteses. A primeira, o não cumprimento pelo empregador das suas obrigações. E a segunda hipótese, em que ocorreu um fato novo. Aí sim, teria essa ideia da não abusividade da greve. Mas, se mesmo depois da greve, mesmo depois de firmarem o acordo ou se tiver uma sentença normativa, os trabalhadores continuarem em greve, aí sim é declarada a abusividade. Aqui, quando se fala da ideia da greve, eu coloquei para vocês todo esse regramento. Coloquei a ideia do pode ser declarada e julgada abusiva. O judiciário, ele se manifesta nesse sentido. De que forma? Quando existe a frustração da negociação coletiva, essa negociação coletiva pode ser levada para uma heterocomposição. A heterocomposição, por meio de arbitragem, que eu já comentei, ou para o próprio judiciário. No judiciário, você tem, se ainda não houve a greve, existe também a possibilidade de se propor um dissídio coletivo. Dissídio, conflito, que quem vai dirimir é o judiciário, judiciário trabalhista. Então, eu tenho, se eu for classificar os dissídios coletivos, eu posso classificar como dissídio coletivo de natureza econômica, onde, que está previsto no artigo 114 da Constituição Federal, parágrafo, salvo engano, primeiro e segundo. E nesse dissídio coletivo de natureza econômica, o judiciário vai prolatar uma decisão chamada sentença normativa. Essa sentença normativa vai valer como regra, para quem? Vai valer como regra para aquelas partes, para aquela categoria. Então, eu tenho ali a sentença normativa e o que difere de um dissídio individual? Quando eu falo num dissídio individual, eu tenho o quê? Eu tenho uma reclamação trabalhista, sujeitos determinados titulares do direito e um direito que é um direito concreto, não fez hora extra. Quando eu falo em dissídio coletivo de natureza econômica, eu tenho o quê? Eu tenho sujeitos indeterminados titulares do direito, porque quem é que figura como autor e como réu? Os sindicatos, ou empresas e sindicatos. Então, o titular desse direito que vai gerar essa sentença normativa, eu tenho ali um trabalhador não identificado, mas que ele vai pegar essa sentença normativa, fonte do direito formal, vai levar a uma reclamação trabalhista, ação de cumprimento ou uma reclamação trabalhista, em que ele vai fazer valer o direito ali, onde não se pode discutir o conteúdo dessa decisão e que vai fazer valer o direito naquele sentido. O dissídio coletivo de natureza econômica, como eu coloquei, que tem como resultado a sentença normativa, é uma prerrogativa a sentença normativa do judiciário trabalhista em criar normas. Então, quando se fala no direito, no dissídio individual, eu tenho o quê? No dissídio individual, eu tenho um direito concreto, não recebi hora extra. No dissídio coletivo, eu tenho um direito abstrato, eu quero 100% de adicional de hora extra. Onde está escrito isso? Não está escrito isso. É uma pauta de reivindicação e aí isso vem como resultado. O judiciário reconhece essa possibilidade. Então, ele nessa sentença normativa, ele cria um piso da categoria, ele cria um aumento de salário, ele cria um adicional maior de hora extra, ele pode criar um adicional maior de insalubridade, dentro desse direito abstrato. Eu tenho aqui esse resultado. Competência originária dos tribunais, dos tribunais regionais, salvo se a base territorial for além de um Estado abrangido por um tribunal, eu tenho ali a competência para o TST. A exceção, a única exceção nesse caso, é entre a segunda região e a décima quinta região, que a competência é estendida para a segunda região. Então, nesse dissídio coletivo, a sentença normativa, ela é passível de recurso ordinário para o TST. Recursos não têm efeito suspensivo, então aí eu tenho como resultado a aplicação da sentença normativa, só que ela não é imediata, ela começa a surtir seus efeitos 20 dias após a sua publicação. Esse dissídio coletivo, eu falei do dissídio coletivo de natureza econômica, mas eu entrei nesse assunto enquanto eu falava de greve, para trazer a ideia do dissídio coletivo de greve. Então, eu tenho uma greve, qual é a intenção do sindicato patronal? Qual é a intenção do empregador? A intenção do empregador é que essa greve seja declarada abusiva. A greve sendo declarada abusiva, os trabalhadores retornam às atividades. Essa é a ideia. E se não retornar? Pode gerar justa causa. Então, a ideia é que ele retorne ao trabalho. Mas, nesse dissídio coletivo de greve, ele não é uma ação meramente declaratória, onde se declara a abusividade ou não abusividade dessa greve. No dissídio coletivo de greve, eu tenho também, pela própria lei de greve, que a decisão sobre a abusividade ou não da greve, não sendo declarada abusiva, sendo declarada não abusiva, o judiciário, ele vai e determina, ele cria uma sentença normativa, ou seja, ele observa essa pauta de reivindicação trazida pelos trabalhadores. Então, eu tenho uma decisão aqui, num dissídio coletivo de greve, em que essa decisão é uma decisão que ela faz, também gera uma sentença normativa. Interessante até ressaltar, também dentro da mesma regra, eu tenho recurso ordinário para o TST, é uma ação que ela corre como outras ações de competência originária dos tribunais regionais do trabalho. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois tipos de dissídio que eu trouxe para vocês, numa visão breve, mais panorâmica, para que se possa entender o dissídio de greve, onde eu tenho o dissídio de natureza econômica, o dissídio de natureza, um dissídio de greve, gerando os dois uma sentença normativa. Faço só uma ressalva quanto ao dissídio de natureza econômica, que tem sido reconhecido como condição da ação, o disposto no 114, que diz que existe a necessidade do comum acordo entre os dois sindicatos para que se entre com o dissídio de natureza econômica. No dissídio de greve, não há necessidade desse comum acordo. O tribunal dizia, houve o cancelamento dessa orientação jurisprudencial, que a legitimidade para propor um dissídio de greve era do empregador. Então, como foi cancelada, hoje se reconhece também a legitimidade do próprio sindicato que está em greve na propositura de um dissídio coletivo de natureza de greve. E já que estamos tratando do tema dissídio coletivo, é oportuno comentar com vocês que existe também o dissídio coletivo de natureza jurídica. Esse dissídio coletivo de natureza jurídica, ele tem como finalidade o pedido para o tribunal de um esclarecimento do alcance da norma disposta no acordo coletivo, na convenção coletiva, no dissídio coletivo. Então, esse dissídio, ele significa o quê? Como funciona? Ele funciona da seguinte forma, ele tem uma cláusula que diz, por exemplo, estabilidade para o sujeito que está em fase de aposentadoria. Mas, ponto, eu tenho o quê? Aí eu começo a entrar com um monte de reclamação trabalhista. Quem está numa pré-aposentadoria, aposentadoria proporcional, e outro que está na aposentadoria integral. Então, eu tenho ali inúmeras ações e eu teria a possibilidade do quê? De entrar com um dissídio coletivo de natureza jurídica para que o tribunal esclareça a quem se destina a essa norma. Essa seria a finalidade do dissídio coletivo de natureza jurídica. E tenho ainda o dissídio coletivo de revisão, pouquíssimo usado, né? Assim, por quê? Porque o dissídio coletivo de revisão, ele só vem com a ideia de que houve mudança estrutural no desenvolvimento da atividade e a aplicação da sentença normativa à cor, ela está sendo prejudicial demais às partes. Então, depois de um ano, eu tenho essa possibilidade de entrar com essa ação. O prazo de vigência da sentença normativa é de quatro anos. Então, quando se fala em prazos, lembrando que o prazo de vigência dos acordos e convenções coletivas é de dois anos. E da sentença normativa é de até quatro anos. Costumeiramente se coloca o prazo de um ano. Por quê? Porque vem inúmeras negociações subsequentes na data base e por isso que se coloca de um ano. Mas o judiciário pode colocar o dissídio coletivo de a sentença normativa com uma validade de até quatro anos. Então, aqui, o que a gente viu em linha gerais foi o quê? Foi toda a estruturação dos sindicatos, onde nós começamos a falar um módulo que trouxe para vocês cinco aulas, dando uma visão abrangente sobre o direito sindical, um segmento do direito do trabalho, em que vocês tiveram aqui a oportunidade de ver de forma abrangente e panorâmica, onde não teve a possibilidade do aprofundamento da matéria. Mas, com esse curso, houve a possibilidade de ter uma visão geral de todos os institutos ligados ao direito sindical. O sindicato como centro dos nossos estudos, como um sujeito de direitos e obrigações. Um sindicato que traz o reconhecimento, o direito à legitimidade de uma negociação coletiva. Passamos, então, a aula sobre negociação coletiva, os limites da autonomia coletiva. Firmamos, na continuidade, a aula sobre acordos e convenções coletivas, esses diplomas. E, terminando, na aula sobre greve. Então, dentro desse aspecto, eu espero que vocês tenham gostado das aulas. E, com essa visão panorâmica, vocês possam aprofundar os seus estudos nesse direito, que é tão interessante que é o direito sindical. Essa, quanto à aula de greve, nós fizemos essa abordagem geral sobre a greve, sobre a lei de greve especificamente, eu perguntaria para vocês. Ficou alguma dúvida quanto à greve? Sim. Dânia, a greve abusiva surte efeitos? A greve abusiva não surte efeitos. Então, qual é o efeito? É a ideia do que, né? Houve declaração de abusividade da greve, os trabalhadores são obrigados a retornar ao trabalho. Então, a declaração de abusividade da greve não surte qualquer efeito. Mais alguma pergunta? Durante a paralisação, os trabalhadores têm direito a recebimento de salário se a greve não for declarada abusiva? Ah, é interessante. Por quê? Quando a gente coloca, se for na lei de greve, eu falei que o contrato de trabalho está suspenso. Quando eu falo que está suspenso, você imagina que, num primeiro momento, eles não teriam direito aos salários. Mas, quanto às condições durante a paralisação, a própria lei de greve diz que essa será objeto da decisão, da negociação entre as partes e da decisão do judiciário. Então, em princípio, pelo Instituto da Suspensão, não teria. Mas, em continuidade à leitura da lei, pode ser negociado o pagamento dos dias paralisados e pode ser negociado também, e pode ser determinado pelo Poder Judiciário, a greve, o pagamento dos dias paralisados durante essa greve. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Então, eu venho aqui agradecer vocês, né, por estarem presentes aqui nessas aulas, pelas perguntas muito oportunas que fizeram, né, quero agradecer a todos, espero que o curso possa colaborar com o conhecimento de vocês, possa agregar ao conhecimento de todos, e que se torne uma matéria, né, que hoje está um pouco explorada, numa matéria mais estudada, numa matéria mais explorada, porque ela é interessantíssima, é muito agradável, né, e coloco para vocês, de novo, o e-mail à disposição, saberdireito.stf.jus.br, lembrando que no e-mail deverá ser anotado o nome do curso e o nome do professor, né, que se vocês quiserem rever essa aula, essa aula pode ser acessada no YouTube, né, www.youtube.com.saberdireitoaula, e não posso deixar de convidá-los para assistir a outros programas da mesma família do Saber Direito. No YouTube também, youtube.com.saberdireitoresponde, youtube.com.saberdireitodebate. Vejo vocês em outros programas. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho